O crente que é fiel está protegido por Jeová O crente é salvado e acervo de andar, e se adorando para não ceder E quando ele pensa que o fraco está, Deus o fortalece pra ele ser Na sua oração, o Deus é uma vida finada, impede a sua vitória O Deus é que crente, é intimidado, e a sua vida reflete a verdade O Deus é ser um juízo sem paz O homem que tem a Deus, tem o juízo pra lhe guardar O crente que é fiel está protegido por Jeová O homem que tem a Deus, tem o juízo pra lhe guardar O crente que é fiel está protegido por Jeová O crente que é fiel está protegido por Jeová O crente que é fiel está protegido por Jeová O crente que é fiel está protegido por Jeová O crente que é fiel está protegido por Jeová O homem que tem a Deus, tem o juízo pra lhe guardar O crente que é fiel está protegido por Jeová O homem que tem a Deus, tem o juízo pra lhe guardar O crente que é fiel está protegido por Jeová